Olá pessoal, o Ataxa é o Artelades, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, vamos lá. Lembram daquele vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, falando que era pra gente jogar o ALTTG pelo site, que era pra gente não usar mais mods. Bem, esqueçam aquilo que eu falei, certo? O que acontece? A gente demonstrou todo o nosso apoio ao Feng, certo? Pra que o servidor não fique sobrecarregado, e que a gente entre pelo site e tal, tudo mais, só que aí, pô, o Feng não tá fazendo nada, o Feng não atualiza. Não acontece nada, então bora jogar os mods enquanto os servidores ainda estão de pé. Este aqui se chama ALTTG-RE, ou RE, sei lá, que eu vou explicar ao longo do vídeo o que é esse mod e o que é esse jogo. Bem, havendo aqui o jogo, só temos esta única opção, que é single player. Clicando aqui, o jogo já começa, a câmera, ele parece meio TPS, mas é TPS mesmo. Acho que dá pra mudar, eu não lembro aonde. Mas, enfim. Apertando o ESC, vocês têm as opções de resumo, restart, settings. Em settings, vocês podem mudar a sensibilidade do mouse. Em K-Binds, vocês podem alterar as opções aqui dos botões. Acho que toda vez que você abrir e fechar o jogo, vocês têm que fazer essa modificação. Deixa eu botar o normal aqui. E essa aqui é uma beta desse jogo, o ALTTG-RE. Deixa eu alterar aqui os botões só pra ficar melhor. Enfim, voltou ao normal. Esse aqui é o único personagem, é meio que fosse igual como o Feng fez. O Feng, quando criou o ALTTG, ele só fez a Mikasa como o primeiro jogador. Ele também é feito pela Unity. Ele é como se fosse uma espécie de clone do ALTTG que a gente já conhece pelo Feng. O que ocorre? Em dezembro do ano passado, quando o Feng lançou aquela beta, aquela merda que ele fez. Viu que, digamos, não deu muito sucesso. E aí o Feng chamou um cara chamado Seer Titan. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. E, basicamente, o Feng pediu ajuda dele pra poder fazer próximas atualizações. Só que aí o Feng sumiu novamente. Então, o que é que os caras estão fazendo? Os caras estão fazendo um novo jogo baseado no ALTTG. Então, como vocês podem ver, é praticamente a mesma coisa o jogo. Isso aqui é uma beta, bem beta mesmo. Não dá nem pra atacar, se eu não me engano. Eu já testei aqui alterar os botões, mas eu não consegui. Mas é basicamente a mesma coisa. Aqui temos os titãs Pão de Batata. Eles têm um pouco de inteligência a mais. Eles são mais difíceis do que as primeiras versões do ALTTG que a gente já jogou em 2005, 2016. Não, menta. Em 2013 e por aí. Enfim, eles têm... Eu não sei se são novos ataques. Eu acho que são só variantes dos ataques que eles já tinham. Mas, basicamente, são os mesmos ataques. Eles têm esse bigodinho aí, tá? Engraçado. Mas, praticamente, é o mesmo jogo, só que de uma versão alternativa. Esse aqui é o único mapa que tem. Eu vou colocar aí na tela algumas imagens do desenvolvimento do jogo. E, basicamente, é isso. É como se fosse aqui dentro da de Trost. Ou... É, acho que é Trost, já que a Mikasa já tá com o uniforme de soldado. Aqui era pra ser, acho que, aquele lugar onde você abaixasse o gás na história. E aqui tá um CTRL-C, CTRL-V muito na cara, né? Não dá pra... Não dá pra ser um mapa bem bonito, digamos. Mas, como isso aqui é uma aberta, é apenas pro pessoal testar, ver os bugs e passar... No caso, reportar pra ele. Então, na descrição tá o link pra vocês baixarem, pra vocês testarem. Vocês veem o que é que o jogo pode melhorar. Na verdade, pode melhorar muito. Mas, vocês verificam os... Os tipos de bugs, o que pode ser acrescentado, o que pode ser retirado. Criação de personagens, tipos de ataques, titãs e tudo mais. Na descrição do vídeo também, tá o Facebook do SirTitan. Como ele é gringo, vocês colocam no Google Tradutor. As dúvidas, perguntas, sugestões. Traduzam para o inglês e mandem pra ele por inbox. E aí, possivelmente, ele vai pegar todo o nosso feedback e aplicar no jogo. Então, como ele está fazendo essas atualizações periodicamente. Quer dizer, ele pretende fazer isso periodicamente. Então, provavelmente, se a gente passar um bom feedback ou... É... Dar mais, digamos, apoio ao que ele está fazendo. Então, certamente, vamos reviver o Attack on Titan, que era do Fang. O Fang, provavelmente, vai ser passado pra trás. E a gente vai, agora, ter um novo jogo pra jogar. E... Bem, basicamente é isso. Então, baixem o jogo, mexam, façam análises, gravem vídeos. Passem todo o feedback possível para o desenvolvedor desse jogo. Para que a gente possa dar uma... Uma alterada na visão que a gente tem hoje em dia. Referente a jogos indie e também jogos de Attack on Titan. Já que não temos muito pra jogar em modo multiplayer. Esse aqui, provavelmente, ainda vai demorar muito pra gente jogar multiplayer. Ou não. Já que o... O Cirteten já está sendo... Ele baseia o jogo no Attack on Titan normal. Então, pode ser que ele copie lá as DLL. Ou faça alguma alteração. Ou como ele já é de programação. Em C Sharp. Provavelmente, um jogo de multiplayer. Nem que seja com vários... Várias Mikasas aqui. Mas, pra que a galera possa jogar e fazer testes e tudo mais. Nada que um bom desenvolvimento não aconteça daqui pra frente. Bem. É... O vídeo foi mais intuito falar sobre isso. E agora, na continuação desse vídeo, vocês vão ver a... Digamos, a segunda temporada do Attack on Titan Wings of Freedom. Que é aquele jogo que saiu para Steam, Playstation 4, Playstation Vita, Xbox One. E Playstation 3 também. Eu não sei se eu falei, mas enfim. É... Vai ter... Não está confirmado se é uma DLC ou se é um jogo. Mas, provavelmente, é um outro jogo. Não é uma DLC. Então, vai sair no ano que vem. Então, é um jogo baseado na segunda temporada do Sting e Kino Kyojin. Então, tudo aquilo que vocês assistiram, vocês vão jogar da mesma forma. E... Eu não falei... E já... O trailer já saiu já há um tempinho. Mas, eu não postei... Não gravei nenhum vídeo. Porque eu não ia gravar um vídeo só para demonstrar um trailer. Que ia demorar um minuto. Dois. Então, aproveitei para sair algum conteúdo novo. Para poder... Passar isso para vocês. Beleza? Então, o vídeo é só isso mesmo. Qualquer dúvida... Depois do trailer agora, vocês vão assistir. Vocês podem colocar suas dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões. Aí, na descrição do vídeo. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. E... Valeu! E aí, na descrição do vídeo. E aí, na descrição do vídeo. E aí, na descrição do vídeo.